Agora Não vale mais a pena Agora Perdi a ilusão Agora Vamos viver das mágoas Que temos Em nosso coração Agora Que eu Já te esqueci Amor Agora Não sinto Mais por ti Calor Agora Em ti Não quero mais Pensar Agora Para Quem tu Queres voltar Agora Não vale mais a pena Agora Agora Perdi a ilusão Agora Vamos viver das mágoas Que Que Temos Em nosso coração Agora Agora Que Eu já te esqueci Amor Agora Não sinto Mais por ti Calor Agora Em ti Não quero mais Pensar Agora Que Tu Queres Voltar 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 Obrigado.